Fala players, tudo tranquilo com vocês? Aqui é o André do canal Terceiro Player. No vídeo de hoje, vamos para mais um unboxing, só que esse aqui é meio diferenciado, né? Nintendo 64 Pikachu, esse aqui é o modelo japonês da cor azul. Pra quem não sabe, tem o modelo laranja, que é japonês também, tem o modelo azulzinho, escuro, esse aqui é azul claro. Ou é o contrário, acho que esse é o azul escuro e tem o azul claro, que é o americano, tá? Então, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro dos vídeos. Sai vídeo toda quarta e sexta, às 18 horas, beleza? Então, não tenho muito o que dizer, eu acho que, pra quem não sabe, eu vendo games, então tem um link aí embaixo que tem todas as minhas redes sociais. Instagram, você consegue conversar comigo diretamente, é mais fácil de te atender. Tem Shopee e Mercado Livre, é onde que eu vendo também. Lá só tem um acréscimo maior, por conta que ambas plataformas têm taxas. Mas a menor é a Shopee e é onde eu mais vendo. Acho que é isso. Então, bora. Então, tá aqui o Nintendo 64 Pikachu, então, pra quem não conhece as caixas de todos os 64, que eu e o eu, é dessa maneira aqui, ó. É uma tampa que você tira, tá? Tá aqui, então eu vou mostrar a parte de baixo. Esse aqui foi vendido, por isso que eu tô gravando um vídeo. Ia ficar pra mim, pra coleção. Tava faltando pouco, pouco mesmo, pra deixar na coleção, então... É, felizmente e infelizmente vendeu. Então, como vocês estão vendo aí, a caixa tá meio amarelada. O console também tá, tipo, meio amarelado. Digo amarelado, sai na cor a caixa e o videogame tá amarelado mesmo. Então, ó. Então, tira a tampa aqui. Então, bora lá. Aqui tem o suporte original, da onde coloca a fita. Que tem essas travinhas, tá vendo? O japonês é aqui, o americano é no canto. Coloquei uma aqui, não tem nada, tá? Então, tá aí. Tem o cartãozinho da loja, então, ó. Pra quem quer ver aí, ó. Tá aí as redes sociais. Beleza? Controle, eu mostro depois, ó. Cabavê original. Ah, não vai sair. Deixa eu tirar o videogame primeiro. Vou botar a loja. Então, tá aqui, ó. Fonte original. Os manuais estão aqui. Só tem um. O serial é igual do console, tá? Vou mostrar o 64 aqui. 64 não. O controle. O controle tá bem bonitão mesmo. Pra quem não sabe, ele é amarelo atrás. E azul na frente, igual o console. Ó. O analógico. Perfeito, 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 tá? E aqui... Tá o console. Ele tá amarelado, infelizmente. Eu tentei tirar, mas não consegui. Então, tá aí. E aí, o 64 Pikachu, quando você liga ele, acende as bochechas. Em vez de acender aqui, igual os normais. O console lindo pra deixar na coleção, tá? Felizmente. E felizmente. E vendeu. Mas tomara que o novo dono cuide bem dele. Se eu não me engano, ele falou que ia rifar. E mandou pra mim. Então, é isso. Aqui tá caixa. Berto, né? Eu coloquei um saquinho de silica aqui, pra não ficar mofoando. E é isso. É um vídeo curtinho, só pra mostrar essa edição. Então, espero que vocês tenham gostado. Andrei aqui. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.